Eu estou em plena represa de Furnas, porque hoje vai rolar uma carona de lancha aqui em Santo Hilario. E olha, é em cima dessa embarcação que nós vamos conversar com a banda de Divinópolis Dias de Truta. E antes de tudo isso, tem uma entrevista com o ator Tiago Martins. Não sai daí, porque o carona tá começando agora. Hoje, pra começar o carona, eu vou invadir uma peça de teatro. Aonde está você agora? Com Tiago Martins e Bruno Galhaço, que também assina a direção do espetáculo. Vou te mostrar alguns trechinhos e ainda vou invadir o camarim. Vem comigo? Você vai morar em algum país? Vamos fazer um pacto? Pacto com as mulherzinhas, Gabriel. Então vamos fazer um trato. Trato é melhor que tá. Mas acontece que a rua, ela é o lugar de um passado. O mundo vai no lugar de desenhar não, mas acontece que essa rua é que tinha portanto de atrasalhassem. Assim que seremos amigos. E sempre que no mundo da lua, a lua vive no meu mundo. Mas eu não vou ficar triste com isso não, eu não vou ficar triste. Porque quando eu penso em desistir, o rosto do Pedro invade o meu pensamento e me manda seguir em frente. Que a vida continua a se entregar, é uma bobagem. Acabada a peça, muita gente quis tirar foto com os atores aqui dentro do camarim. Eles já foram, o Bruno Galeazzo também já foi correndo, mas o Thiago Martins está esperando a gente no papo. Então vem comigo de carona. Acredita. Oi, tudo bem? Tirou muita foto, mas agora é hora das imagens na câmera, né? Na câmera do carona. Seja bem vindo ao Berlândia. Poxa, muito obrigado. Estou super feliz de ter vocês aqui, assistindo essa peça maravilhosa que vocês trouxeram. Mas eu queria bater um papo com você e voltar lá nas origens, assim, sabendo o comecinho da sua carreira. Você migrou para a TV menino ainda, né? Pô, Miguel. Fui para a TV com 15 anos, né? Estou com 21. Minha primeira novela foi Da Cor do Pecado. Mas é uma coisa que eu sempre digo, assim, a minha formação é teatral, né? Eu vim do grupo do Teatro Nós no Morro, na favela do Vidigão, onde eu moro. Há 16 anos eu faço teatro. E eu até digo que a televisão e o cinema foram consequências que, graças a Deus, aconteceram na minha vida. Mas embarquei para a televisão com 15 anos de idade, Da Cor do Pecado, uma indicação da Giovanna Antonelli, que me viu fazendo um espetáculo. Aconteceu que tudo se juntou à indicação da Giovanna e, graças a Deus, eu consegui passar no teste. Uma coisa que você conseguiu, assim, mesmo migrando para a TV e ainda falando da sua carreira no cinema, é que você não ficou preso àquele papel do estereótipo, apesar de Cidade de Deus, que é aquele papel da comunidade. Como é que você conseguiu isso, assim? Porque você já fez novela de época, já fez ele e personagens que não estão presos a esse estereótipo. É, eu acho que Deus está sendo muito bom comigo, assim, porque eu já vi muita gente cair nesse estereótipo mesmo. Só fazer filme de favela, só fazer filme de bandido. E, realmente, eu fiz o Era Uma Vez agora, no passado, que era um cara pobre, de uma comunidade, mas não tinha envolvimento nenhum com o tráfico, falava de um trabalhador brasileiro, que é o que eu sou, que é a honestidade, que é o respeito ao próximo. Vivi, o meu primeiro bandido, para você ter uma ideia, no cinema, foi agora, com o filme que vai estrear ano que vem, Cinco Vezes Favela, com direção do Cacá Diegues. E fiz um caboclo, um cara da terra nativa, no filme Amazônia Caruana, da Tizuki Amazaki, um personagem totalmente desafiador, um personagem que eu tive que colocar plique no cabelo. Eu acho que, graças a Deus, a minha carreira vem com coisas boas, assim. É muito difícil, assim, a gente sabe que numa novela, todos os personagens têm sua importância, muita gente, um núcleo muito grande contra a Senando, mas quando você assume o papel de protagonista num filme, essa responsabilidade é muito grande, né? Muito grande. E ser protagonista de um filme com 20 anos é uma coisa assustadora, assim. Mas, graças a Deus, eu sempre tive o apoio do meu grupo, que é o Nós do Morro, no qual eu faço parte há 16 anos, que eu tive sempre o apoio do Guti Fraga, que é um presidente de lá, que é um pai pra mim. Tive o apoio da minha família, o apoio do Breno Silveira, que foi o grande diretor desse filme, da Patrícia Andrade, que foi a roteirista. Falando em Patrícia Andrade, tô me preparando pra filmar agora um novo filme dela, chamado No Meu Tempo, que é uma história baseada em cima da história do rapper Marcelo D2, no qual eu vou viver o personagem do Marcelo, não a biografia do Marcelo. É uma honra. Mas um personagem baseado em cima da história de amizade dele entre os Kank, que era um outro cara que morreu, infelizmente. Mas é um cara que chegou como uma luz na vida do Marcelo, e o filme vai contar essa história bacana de amizade e esse sonho dos dois de serem músicos. Você tá me falando dos seus próximos projetos, só tá falando de cinema, tá com teatro, tá com o Brasil e tá me falando muito de cinema. E na telinha? Quando é que a gente vai te ver de novo aqui na telinha da Globo? Então, eu fui convidado pra fazer uma novela, mas eu ainda não posso falar muito, porque na verdade quem me ligou foi o autor, e deve rolar em 2010, assim. É uma novela das oito. Tá cheio de mistério. Mas fica por entender uma coisa, você já me falou, trabalha pra caramba, tá no teatro rodando o Brasil, fazendo filme, já tá marcado pra filmar, já tá com uma novela ali engatilhada, e como é que você concilia tudo isso ainda com a carreira de músico? Ih, tá vendo? Eu tenho uma banda, Guerreiros de Jorge, no qual eu sou vocalista, junto com o Mikael Borges, Edson Oliveira, Felipe Roggensen. Mikael, quem foi protagonista do Malhação na última temporada? Então, todo mundo aqui conhece muito bem essa figura. É um projeto que a gente denuncia mesmo em letras, em composições minhas e do resto da banda. Eu acho que a miséria do Brasil, os problemas sociais, o preconceito, a falta de oportunidade. Eu vou ficando por aqui, deixa o Tiago, ele tem que descansar e tem mais carona depois do intervalo, não sai daí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí